Olá amigos e seguidores, alertado pelo grande amigo Adilson Ribeiro, ele avisou que no primeiro vídeo pode dar uma confusão sobre o que os rapazes falaram sobre a diluição da tinta. Ele citou que pode diluir 10% para a tinta ficar mais grossa e assim ter uma camada melhor de tinta em tampos e tal, só que isso depende, ele lembrou legal, porque depende do equipamento que você tem, se você tem um equipamento que ele não é, normalmente compressor e pistola, se não for um equipamento que consiga jogar a tinta nessa dosagem, você não vai conseguir, então aí você vai diluir mais. O que eu indico a vocês? Sempre olharem as instruções que vem na lata e de acordo com o que você tem, se você está vendo que não consegue, dilui um pouco mais. O que você pode também, além de ter uma tinta, uma camada melhor de tinta, várias de mãos, um pouco mais de de mãos, onde precisa tampo, como eles citaram, e em painéis, em lugares que vai em pé, você vai dar, pode dar menos de mãos que você vai ter uma camada mais fina. Lembrando sempre que em painéis, na vertical você vai, a tinta escorre mais, na horizontal você pode encharcar um pouco mais de tinta que não irá escorrer. Você às vezes diluiu algumas tintas, guardou essa tinta e você não tem assim uma, como saber se ela está diluída ou não. Então isso vai pelo tato, vai na hora que você põe na caneca, faz teste lá numa folha de papel, como ele falou, e em algum lugar você vai ter também uma ideia sobre isso. Existe uma coisa, quem gosta de ir mais profissionalmente, existe um viscosímetro chamado Copford. É um recipiente com 100ml, exato 100ml, em funil, formato de funil, a base dele, e um furo de 4mm exato. E tem um tempo que leva, você joga a tinta lá e ela leva para cair. Em segundos você tem, existe uma tabela que você vai saber a viscosividade disso. Então é um viscosímetro chamado Copford. Ele tem várias medidas de orifício e tem esse, o mais usado em tintas é o de 4mm. Então procure saber sobre isso, procurar sobre essa tabela, quem quer uma coisa mais profissional. E também eu indico as pessoas que querem ter um equipamento melhor, você também pode adquirir. Isso aqui chama-se Copo Becker. Ele vem já com as medidas, aqui ó, ela vem marcando aqui ó, as dosagens. Então para você, como você tem que usar em porcentagens, então você olha por aqui, é mais fácil de você ver. Esse aqui é um de 2 litros, eu tenho outro aqui, esse aqui é de 1 litro, esse aqui é de 600ml e eu tenho esse aqui de 250ml. Então me facilita muito na hora que eu tenho que fazer as dosagens. Legal? Isso aqui é uma tinta catalisada a 10%, ok? Peneiras. Peneira de tinta. Tanto para o primer quanto para a tinta. Você usa a peneira para você estar peneirando o material. Por quê? Primeiro, material catalisado. Segundo, você tem a vida útil da pistola, tá bom? E terceiro, você não quer que qualquer tipo de sujeira e imperfeição vá parar em cima da superfície. Então a peneira é um uso descartável. Toda vez que você for manipular, você vai utilizar. Nunca utilize, nunca você se utiliza a mesma peneira para duas situações. Para dois tipos de tinta, enfim, tá bom? Essas peneiras são descartáveis? São. Você pode até, você pode até utilizá-la duas ou três vezes. Se você está pintando uma peça grande e você carregou a pistola, utilizou o conteúdo aqui de dentro, você vai ter que utilizar mais conteúdo. Aí você pode usá-la. No dia seguinte, não. Ou seja, você pode utilizar ela desde que seja com o mesmo material. Não misturar. Isso. Não pode, por exemplo, ele está passando ali na tinta verde agora na peneira. O que ele não pode, por exemplo, vou preparar o primer agora, vou usar essa peneira. Não, eu não rolo. Essa daqui é a sujeira que tem na tinta que a gente não enxerga. Quando a gente não peneira, isso aqui vai para a superfície. Tá vendo? A gente não enxerga. Aí pode acontecer, cada sujeirinha dessa pode vir entupir a agulha da pistola, prejudicar a vida útil do seu instrumento de trabalho e estragar o trabalho também. Caso aconteça, em último caso, de cair alguma sujeira, der alguma coisa de errado, não se preocupe. O material celular, como que é uma pecagem bem bacana, ele é ultralástico, perto dos outros materiais. Então, inclusive, de uma hora, você consegue vir com a lixa d'água, está removendo aquela sujeira, você vai limpar, a gente utiliza para um pano chamado pano pega pó, um pano de microfibra. Você utiliza ele para você estar tirando todo o resíduo do lixamento e faz a aplicação nova. Tá bom? Isso aqui que eu estou fazendo é para você testar o leque da pistola. A medida que você quer usar o leque da pistola, por exemplo, eu quero um leque de quatro dedos, que é o básico. Então, eu estou vendo que está fechado, eu vou abrindo, vou preparar esse primeiro leque da pistola. Ele está na aberta, aí eu faço o teste aqui, no papel. Aqui eu estou vendo que a tinta, ela está grossa, mas ela está do jeito que eu preciso, porque se trata de um tampo, entendeu? Eu consigo já fazer a laqueação assim, tá bom? Porque na medida que eu coloquei no papel, eu estou vendo que a tinta está brilhando, ela está ficando molhada. Ela não está caindo em pó, está caindo em líquido. Isso é importante. Quando você for aplicar, que você não vê esse brilho instantâneo, significa que ela está caindo em pó. Ou seja, com certeza a pinteira vai ficar ruim. E quando ela cair em pó, existem duas situações. A primeira situação, pistola entupida, que pode ser a pistola não está passando material, ou o material não está 100% manipulado. Volta mexer mais esse material ou até mesmo diluir mais. Eu sempre recomendo que a pessoa pinte a peças com iluminação ou uma janela atrás. Exatamente, para fazer o trabalho e desaltar. É aquilo lá que ele falou, o brilho, você vai saber a quantidade de tinta pelo brilho. A gente olha por aqui, você vê um brilho constante. Onde não tem brilho, lógico, vai chegar uma hora que a névoa em volta vai ficar fosca, mas esse brilho tem que ser constante. Quando ele passa ali, vocês vão ver que fica em volta da névoa, do jato de cinta, fica com a névoa. Olha, no final ela precisa, por isso que é importante ter iluminação ou janela. Aqui a gente tem uma festa loqueada. Qual que é a recomendação? Que essa festa fique livre de sujeira, livre de pó, seja um espaço adequado para isso. Se for dentro da casa de um cliente, se for fazer esse trabalho, se preocupe com a circulação de ar, se preocupe com a sujeira que estiver em volta, principalmente, isola o ambiente que você vai estar trabalhando. Porque as vezes você está dentro da casa da pessoa, a pessoa mora lá dentro. A gente é acostumado com o cheiro, morador não. Então se você isola, não vai passar por o recente da casa e você vai conseguir mais trabalho com ela. Entendeu? Mas o resultado final da laca é esse. No caso aqui era só colocar ela em um lugar para que ela não pegar sem falta aquela setagem. Quanto tempo que ela demora para secar? Você calcula uma hora para ela ficar ao toque, para você conseguir pegar nela. E você coloca umas 12 horas para você conseguir parafusar, mexer e bater. Tá bom? Após esse processo, quanto tempo para poder lixar e passar uma outra demão? Se você quiser fazer uma outra demão de tinta em cima, você pode estar pegando de duas a duas horas e meia. É um tempo seguro. No caso de uma peça laqueada, já não se usa mais lixa seca em cima. Tá bom? O que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com lixa d'água. Eu aconselho sempre começar pela 1200. Porque você coloca na lixa 1200, você não vai tirar quase nada da tinta. O que você vai tirar? Só aquilo realmente que você quer que tira. A impureza da peça. Impureza. Outra dúvida. A gente na laca nitro, com secagem por solvente, a gente tem aquele costume de passar e dar úmido sobre úmido. Isso. Em PU, é possível fazer isso também? Por exemplo, eu quero engrossar. Depende do que eu vou fazer, a peça está na vertical e eu não posso engrossar que vai escorrer, mas eu posso alguns minutos. Na nitro a gente faz muito isso. Passa, ela já dá uma secada e eu já passo outra demão. No PU, é possível fazer? É possível. O que você tem que fazer com o PU, tomar muito cuidado é com a catalisação D. Por exemplo, você colocou essa demão de baixo. Se você catalisa demais essa demão de baixo, a catalisação da de cima tem que estar igual. Por isso que tem que respeitar a especificação da lata. Por quê? Porque, por exemplo, se o material de cima seca primeiro que o de baixo, o de baixo nunca mais seca. Então você vai ter uma peça que vai estar mais ou menos condenada, digamos assim. E também a importância de fazer demãos cruzadas para você jogar tinta corretamente. É, porque quando você cruza uma peça, na verdade, qual que é o objetivo de cruzar uma peça? É você fazer a tinta e pegar em todos os espaços da peça. Então, por exemplo, se você está jogando em um sentido só, pode ser que fique uma linha. Quando você cruza, você elimina essa linha. Entendeu? Eu costumo fazer quatro demãos. E justamente as emendas entre os leques, né? Exatamente. Isso. A gente chama de espaço. Um grande, um truque, que é muito pesado, quando você vai pintar a peça na vertical, no painel, por exemplo. Se trabalhando com a laca nitro, que ela trabalha por evaporização, a base de sovente, você pode dar mão sobre demão. Quando é o PU, por ser um material catalisado, o material mais pesado, em vez de a gente já entrar com o material dando banho, fechando, a gente trabalha com ele meio falhado. A gente vai aplicar um leque aqui, um mais embaixo, e a gente vai enchendo esses espaços entre as demões. Por quê? Porque se a gente aplicar de uma vez só, em cima a segunda demão, ela vai escorrer, o material vai pesar. Então a gente aplica uma demão que a gente chama falhado, uma demão falhado, outra demão falhado, e assim a gente vai fazendo a cobertura até a gente chegar no resultado final. Fazendo nesse procedimento, não escorre, você vai conseguir chegar no espelho d'água até o acabamento final. Isso no caso da laca nitro. No caso da PU, por ser catalisada, ela tem uma consistência muito mais forte. Ou seja, você não precisa fazer isso. Você pode dar o primeiro banho, que a própria catalisação dela vai fazer a liga. Agora é o verniz. É isso? É o verniz. Você passou uma demão só, quantas demão necessário para ficar antes de passar o verniz? Quantas demão? Pode ser a hora que cobriu, tá bom? Ou precisa mais? Não, não. A gente aconselha, por exemplo, ficar de um milímetro a dois de tinta, do processo todo da laqueação, que ela reveste a madeira, certo? Para chegar nesse acabamento, tem que ser no mínimo três demões. Tá. Você faz esse processo que você fez, espera duas horas, passa de novo, de novo? Não, as três demões que eu falo sobre tinta, antes do verniz, você pode fazer a aplicação direta. Quando você requer, por exemplo, uma laqueação brilhante, o que você faz? Você faz o lixamento com a lixada água para tirar as impurezas da tinta, e aí você vem com o verniz brilhante, entendeu? Fazendo novamente a limpeza da pistola para estar recebendo verniz. O que ele faz? Joga a tinta? Não, então, por exemplo, não. Por exemplo, se você está mexendo com o trabalho T1, obviamente que você vai limpar a pistola com o gilhante T1. É importante, porque ele limpou ali a pistola, ficou um resíduo na agulha. Se o resíduo que ficou é do gilhante T1, você vai continuar trabalhando com o gilhante, passa, não tem problema. Agora, se ele usa a tinta, para limpar essa pistola, agora, se fica um resíduo que o tinta, ele coloca um resíduo em cima, aí você tem uma contaminação da tinta, né? Então, perfeito, a limpeza da pistola é o primeiro passo. A limpeza da pistola é o primeiro passo. Você retira o material que você usou dela, o restante do material, e coloca, basicamente, de 50 ml, no máximo, de diluante T1, dentro da pistola, e dispara como se fosse aplicando. Por quê? Esse diluante que vai sair pela agulha, ele vai limpar a agulha para você e vai limpar a pistola. O que falta você fazer? Com a estopa, você umedece ela também no T1 e passa em todo o corpo da pistola, dentro do caneco, no seu bico, enquanto está sendo feita a limpeza completa da pistola. Principalmente essa limpeza é importante quando você mexe com tinta colorida. Porque, às vezes, você vai trocar de cor numa pistola, imagina, você está pintando uma peça vermelha e sai um jato verde em cima. Dá diferença. Ou você até altera a parte da tinta. E é recomendável, a cada três meses, dependendo do uso da pistola, você está procurando alguma assistência técnica para estar fazendo manuseio, uma manutenção de suas pistolas, tá? Para ela estar tendo sempre o máximo de rendimento possível. Porque, por mais que a gente limpe a pistola passando o diluante ou materiais apropriados, ainda assim fica uma porcentagem de resíduo. Então, a cada três meses, quatro meses, dependendo da quantidade de uso, é recomendável que você mande algum técnico para que ele faça uma desmontagem da pistola, troque as guarnições, tudo bonitinho, para poder setar a pistola sempre em dia e o acabamento sempre perfeito. Porque, assim, o conhecimento técnico, ele é muito válido, mas uma boa ferramenta e um bom material, ele também ajuda bastante. É um fundamental. Nós, no tempo que a gente tem, a gente trabalha com a Serlac, a gente não tem problemas com a tinta em si. A gente passou a trabalhar com pistolas de alto padrão, então, a gente paramos de ter problemas. A gente fomos estudar e paramos de... Então, assim, o nosso, graças a Deus, o nosso sucesso é em vista do quê? É uma soma. Ferramenta de trabalho, conhecimentos técnicos e material adequado. Você fazendo essa soma, respeitando essa soma, você consegue atender qualquer cliente, qualquer circunstância, fazer qualquer tipo de acabamento, sempre com excelência. O que vai diferenciar se a peça é fusca ou brilhosa é o verniz, não é a tinta? Não. A tinta, ela tem a tinta brilhante, você tem a tinta... A gente chama de gloss, o brilho. Você tem a tinta 20 gloss, a 40 gloss e a brilhante. Ok? Você já consegue essa tinta. Neste caso aqui, a gente vai estar fazendo a demonstração do verniz, que é um verniz lançamento, que é um acabamento emborrachado. Tá bom? Então, a gente já tem uma superfície que já está laqueada, a laca já está seca, a gente vai fazer a manipulação do verniz e a aplicação do verniz sobre a superfície já laqueada. Mas sempre vai usar verniz mesmo na brilho? Não é necessário. Não é sempre necessário. A tinta, ela já vem brilhante. Você tem recursos dentro da própria Sarlac, que vamos supor, o catalisador 7049. Ele é um catalisador que você adicionando ele à tinta, você consegue trabalhar com a tinta brilhante e assim que a tinta seca, você consegue fazer o polimento direto. Não é necessário a aplicação do verniz para estar sendo feito o polimento. É necessário polir também, né? Para ter o brilho. Mas no caso do verniz, você consegue um alto brilho muito melhor do que a tinta brilhante? Sim, sim. O verniz, ele... Na verdade, a tinta brilhante, ela te dá 92% de brilho. Recomendações técnicas. O verniz, ele vai chegar a 98%. Somente na aplicação. Sem o polimento. Tá bom? Então, o verniz, você tem sim um brilho maior. Tá bom? Que é o que a gente chama... O chamado espelhamento. Você tem o alto brilho. Qual que é brilho? Você tem o chamado alto brilho. Que o alto brilho é quando a peça é brilhante, é polida, fica top. Você tem o chamado espelhamento. É quando você se olha na peça e você se vê com nitidez. Esse espelhamento só é... Só é eficaz se você trabalhar com verniz. Só na tinta, você não consegue agredir a tinta o suficiente pra dar o espelhamento. Você chega até o alto brilho com 98% de brilho. Mas você usa o verniz antes de polir a peça? Sim, sim. O polimento, ele é o acabamento final do brilho. Tá bom? Ele é o acabamento final. Vamos supor que a gente quer uma peça brilhante com verniz. A gente pode trabalhar com a tinta fosca ou com a tinta brilhante e utilizar um verniz brilhante por cima. Após a secagem desse verniz brilhante que é feito o polimento. A gente vai ter aí praticamente de 100 a 65% de brilho se fizer o polimento em cima do verniz. Se a gente trabalhar com a tinta brilhante sem verniz, a gente vai ter 92% de brilho. Aplicando o polimento a gente vai chegar a 96, 97% brilho. Tá bom? O verniz a gente gosta muito de usar lá na firma, oferecer o trabalho do verniz aos clientes. Por exemplo, o cliente vai lá, é fosco, eu quero fosco. Então o painel tá lá pintado, tá fosco. Aí suponhamos, depois de amanhã ele quer, passou um mês... Ah, eu queria brilho. Eu pensei que essa tinta brilhava e não brilhou. Ah, mas não brilhou porque a senhora comprou fosco. De fato, ela pagou fosco. Você colocou no contrato, você pide ou tá fosco. Se ela quer brilho, o que você vai fazer? Você vai pintar tudo de novo? Não. Você entra com verniz. Entendeu? Por isso que é essa tática do verniz que a gente usa, né? Agora vai preparar o verniz. Isso, o verniz emborrachado. Pessoal, rapidamente, quem não manja de tinta é o seguinte. Existem as tintas por secagem por solvente, que é a nitro, né? Nitro celulosa. O que tá usando aqui é PU. PU é bicomponente sempre, tá? Ela vai secar usando o catalisador com a reação química que ela seca. E é um verniz muito mais duro, mais resistente do que os vernizes por secagem por solvente. Exatamente. Todo trabalho, quando você fala PU, quando você for vender um trabalho PU pro cliente, você pode até usar a frase assim, eu tô te vendendo um vidro em litro. Porque um PU polido, você passando a mão nele, você não sabe a diferença de um vidro e uma madeira. É a mesma coisa que você vai aplicar uma película de vidro em cima do móvel. É um PU polido. Serviço diferenciado. É, não tem igual. É totalmente diferenciado. A gente costuma dizer em palavras comuns que o PU, ele não risca, ele quebra. Então se você tem um objeto pontiagudo e passa sobre a superfície, dificilmente vai conseguir que isso caia com facilidade. Agora, se ele cair de pontiagudo, você vai quebrar, ele vai trincar. Tamanho, tamanho a espessura dele. As famosas lascas dos laqueados. Isso, exatamente. Quando laqueado é bom, mas tem que lascar. Isso, exatamente. Aqui eu tô fazendo o quê? Aqui eu tô mexendo o verniz. O verniz ele tá guardado na prateleira. Você, antes de eu manipulá-lo, antes de você manipular qualquer tipo de material, seja verniz, tinta, você precisa mexer ele pra você sentir a viscosidade dele, pra depois você fazer sua catalisação. Tá bom? E é um processo sempre com muito carinho. Quando você mexe com o material catalisado, ainda mais sendo poliuretano, requer muito carinho, requer uma atenção maior. Porque um erro vai danificar o seu trabalho. Tá bom? O Ione Dias tá perguntando se o verniz também pode ser usado como tinta fosca. Sim, existe também a questão do verniz fosco. Você consegue reverter o processo. Lembrando que quando você for trabalhar com verniz fosco, você tá em cima de umas... se a tinta for brilhante, você vai pegar uma lixa fina, talvez a 2.000 ou a 2.500, você vai tirar o brilho dessa tinta, pra depois você aplicar o verniz fosco. Tá bom? Aí você tá fazendo o contrário do brilho, você tá fazendo a tinta ficar fosca. Você consegue sim esse trabalho. Tá bom? O Ione, sempre presente aí nas lives. Valeu, um abração, garoto. Aqui o material já tá mexido, tá? Tá vendo? Tá vendo? Ele tava numa textura mais grossa. Isso, ele é basicamente... Ele fica basicamente em camadas, tá vendo? Então você vai diluir ele, você vai mexer ele, até que parte dele ou 100% dele fica em estado líquido. Tá vendo? Após ele estar em estado líquido, que você vai conseguir fazer a catalisação dele. Tá bom? Precisa mexer todos os produtos, porque eles... Às vezes ele separa, fica, por exemplo, onde tem o veneno do dissolvente, ela tem... O secante fica lá embaixo, e as pessoas... É igual a seladora também. Se você não mexer, você vai passar a seladora, ela não vai secar, porque o secante, os produtos, se ela não ficar homogênea bem, mexida não fica... Porque em questões químicas, todo material, todo material seja catalisado ou não, ele tem a composição à base de óleo. Naturalmente, óleo não se mistura com água, não se mistura com líquido. Por isso, ele automaticamente se separa. É necessário que você faça, você mexa bastante antes, pra que você tenha o resultado final. Tá bom? Porque um material, um bom mexido e catalisado, ele vai... não vai te dar o resultado, porque você precisa em cima da superfície. Tá bom? Cristiano... O acabamento começa aqui. Na parte de você mexer a tinta, mexer o material. É... Meninos, o Cristiano José Neotti perguntou, sabem dizer o porquê, quando eu uso verniz em madeira, maciça, fica escura, a madeira, e como fazer pra isso não acontecer? Muito simples. Na compra do seu verniz, o que você vai fazer? Você vai pedir um verniz 00, mais conhecido na Sarlac como bicomponente. Ou seja, ele é claro como a água. Ele é totalmente transparente. No seu caso, o que deve estar acontecendo? No seu caso, o verniz que você está usando, ele já deve ter alguma pigmentação de cor. Por isso que a peça escuraça. Tá vendo? Esse aqui seria um verniz 00. Ele não altera a pigmentação. Tá bom? Todo verniz, por mais que ele seja incolor, ele vai estar puxando, provavelmente, pro amarelo. Tá? Então, você tem que pesquisar o verniz adequado. É conhecido popularmente como verniz 00. Tá bom? Dependendo da marca. A Sarlac mesmo tem desse tipo de verniz. E você não vai alterar a questão da cor da madeira. Tá bom? Ederson, eu quero trabalhar com verniz na madeira direta. Existe o verniz? Existe. Tem como trabalhar? Tem. Mas eu... Acontece muito com muitos clientes nossos que ele aplica o verniz, o verniz descasca da madeira. Por que que isso ocorre? Porque muita gente prepara a madeira pra estar trabalhando com verniz. Quando a gente está trabalhando com verniz, principalmente a base de polistene, que é a base de óleo de niassa, óleo de peroba, ele tem que ser aplicado na madeira bruta. Não é recomendável que se faça o lixamento antes. Não se pode redor o pólo dele. Ele precisa penetrar lá dentro... Impregnar, né? Exatamente. Porque uma vez que a gente lixa, a gente fecha os palcos. Tá bom? Isso é melhor eu. É muito detalhe. É uma ciência. É uma ciência. Laqueação, pintura, acabamento fino é uma ciência. Ela é divertida porque nunca acaba o conhecimento. Você sempre está se atualizando, você está sempre com dúvidas novas, você está sempre buscando um objetivo maior. Esse é o que motiva a gente a trabalhar com a laqueação. Agora você vai acrescentar alguma coisa no verniz? Ó, agora eu vou fazer a catalisação. Catalizar. Mesmo processo da tinta. Vocês viram que eu mexi bastante o verniz, coloquei ele no recipiente. Tinta. 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 Tchau, tchau.